Fala aí meu povo, eu tô de volta aqui com o canal Beleza e Saúde com Samy, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou passar pra vocês uma receita de sorvete porque tá muito quente ultimamente e como eu não tô querendo usar, comer aqueles sorvetes que são cheios de conservantes, cheios de gordura, com lactose, aqueles sorvetes industriais que a gente compra, eles não são saudáveis, eles só tem muita gordura e açúcar. Então pra você que quer ficar na dieta, pra você que quer continuar a ser fitness ou quer um sorvete mais saudável ou que tem alergia à lactose, eu vou tá passando pra vocês sorvetes à base de fruta e sem açúcar. O primeiro que eu vou tá mostrando vai ser de banana e abacaxi. Essa combinação, ela é muito boa porque tem vitamina C, tem nutrientes, elas são frutas bem doces e você não vai tá precisando utilizar açúcar. Como a banana, ela é muito boa pra quem faz atividade física e ela também vai te ajudar a saciar junto com abacaxi, essa combinação, ela é muito boa pra você que quer comer sorvete, mas também que não quer ficar comendo muito. Então essa combinação de frutas vai te dar muita saciedade. Pra vocês, eu vou tá usando a polpa do coco verde, porque ela é muito saudável, rica em fibras e nutrientes, então ela vai tá ajudando a melhorar o seu intestino e vai te dar muita saciedade, porque ela é rica em fibras. Ela também tem muitas vitaminas e ela vai deixar o nosso sorvete mais cremoso. Você pode bater ele até que ele fique com a consistência de creme mesmo. No meu caso, eu deixei com alguns pedaços porque eu gosto de sentir o sabor da polpa do coco. Mas você pode deixar ele bem cremoso e colocar algumas frutas pra ficar com uns pedaços maiores. Eu tô combinando polpa de coco, maracujá e goiaba. A goiaba eu usei em polpa porque eu tava sem a fruta, mas você pode usar fruta em natura ou você pode adicionar outras frutas também nessa combinação. O maracujá no processador, ele não triturou as sementes. Eu gosto de deixar a semente inteira ou tanto faz. Se você fizer no liquidificador e triturar, não tem problema, porque dá aquela crocância e é muito saudável você comer as sementes do maracujá. É tanto que tem no mercado farinhas feitas à base da semente do maracujá e elas são muito saudáveis. Essa combinação de coco, maracujá e goiaba, ela é muito boa porque você vai dar pra sentir os sabores de todas as frutas. O coco não vai estar muito presente porque a polpa do coco verde, ela vai ficar um pouquinho encoberta sobre o maracujá e a polpa da goiaba. As frutas você consegue sentir muito bem o sabor, tanto da goiaba quanto do maracujá. E o coco, ele vai dar uma cremosidade. Você pode adicionar também algumas castanhas nesse sorvete, como castanha de baru, castanha do pará, castanha de caju. Ou então alguns grãos como o gergelim, tipo o gergelim branco e preto pra enfeitar. Você pode adicionar a vez, se quiser adicionar mais fibras no seu sorvete. Pode adicionar outros grãos também, como amendoim. Pode adicionar outras frutas ou outras castanhas, enfim. Fica a seu critério os recheios que você quer usar. Ou você pode estar comendo ele bem cremosinho, só com a polpa do maracujá, com o maracujá, a goiaba e a polpa de coco. Que fica muito bom também. Lembre, vai batendo as frutas aos poucos. Coloca um pouco da fruta, bate aí, coloca outra fruta, bate de novo. Então esse processo, ele vai demorar bastante. Eu demorei, acho que... Pra fazer esses dois sorvetes, eu demorei em torno de uns 10 minutinhos, porque tinha que bater bastante pra ele ficar bem cremoso. O processador, ele vai deixar bem cremoso o sorvete de abacaxi com banana. Então, recomendo que você congele as frutas. Por exemplo, corta a banana e o abacaxi picadinha, deixa ela pelo menos umas 6 horas no congelador pra que ela fique bem gelada. Porque elas vão ficar bem cremosas aí naquela textura de sorvete. Se você pegar a banana bem madura... Sabe aquela banana que já tá ficando escura e você acha que ela tá ficando ruim? Não, ela não está ruim. A casca dela tá bem escura, mas ela tá muito cheia de açúcar. Tá bem concentrada. Então, eu já fiz aqui alguns vídeos utilizando a banana bem madura pra fazer panqueca. Eu vou deixar também pra vocês aqui no vídeo. Caso vocês queiram olhar, ele vai aparecer como sugestão. Acho que aqui ou aqui. Enfim, ela por estar cheia de açúcar, ela é muito boa pra utilizar nessas receitas. Pra você não precisar adicionar açúcar. E o abacaxi, se você escolher um abacaxi bem maduro, ele também vai deixar a sua receita bem doce. Se você quiser utilizar alguma folha como hortelã ou menta, vai ser muito bom porque realça o sabor cítrico do abacaxi. Você pode estar fazendo no liquidificador. Hoje eu vou estar usando o processador, porque eu tava na casa da minha mãe e ela tinha o processador e eu quis usar porque é um pouco mais fácil. Mas você pode fazer tranquilamente no liquidificador que também dá certo. Vá batendo aos poucos e não precisa adicionar água. Você bate um pouquinho, que é pra ficar... ele começar a ir se despedaçando e ficando cremoso. E depois você adiciona mais fruta e vai batendo mais. Não coloque todas as frutas de uma vez não. Vá por partes. Coloque tipo a banana e depois o abacaxi. Se você quiser adicionar outra fruta, você pode também. Lembre de congelar a fruta antes de bater. Você pode adicionar alguma polpa caso não tenha uma fruta in natura. Por exemplo, se você quiser adicionar maracujá. Já fiz vídeo aqui no canal com a sobremesa de abacaxi e maracujá e fica muito bom. Então se você quiser adicionar também dá certo. Ou morango. O morango também realça muito o sabor do abacaxi. Agora a gente vai fazer o primeiro sorvete que é o de banana com abacaxi. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Agora adicione a banana congelada. Depois disso, bata até que ela fique bem cremosa. Quando ela estiver cremosa, adicione a abacaxi que também está congelada. E bata os dois até que eles fiquem em uma consistência bem cremosa de sorvete. Essa é a textura do sorvete. Então você bata até que fique nessa consistência. Depois disso é só você colocar em tacinhas e servir. Sorvete pronto. Ele já está aqui nessa tacinha. E olha só como ficou essa cremosidade. O sorvete fica bem cremoso. Bem pastoso. Bem semelhante àquele sorvete. Só que sem gordura animal. Sem conservante. Sem leite. Então ele é perfeito para quem tem alergia a lactose. Para quem quer manter a sua dieta. Para quem quer ficar fitness. E ainda matar aquela vontade de comer doce. E você pode adicionar outras coberturas em cima do seu sorvete. Nesse caso eu adicionei paçoquinha. Mas você pode adicionar outras coberturas. Vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo do segundo sorvete. Que a gente vai estar utilizando a polpa do coco verde. O maracujá. E a polpa da goiaba. Vem comigo que eu vou te mostrar. Para esse sorvete comece batendo a polpa do coco verde. E depois adicione o maracujá. Eu adicionei um pouco de açúcar. Depois de bater tudo. Você vai adicionar também a polpa de goiaba. Se tiver a fruta em natura. Pode adicionar a fruta em natura. Então você vai bater todos os ingredientes. Até que eles fiquem em uma consistência bem cremosa. Nesse segundo sorvete. Eu quis deixar ele um pouco mais pedaçudo. Porque eu queria sentir a textura da polpa do coco. Essa é a textura do sorvete. Depois de pronto. Como eu utilizei o processador. As sementes do maracujá ficarão inteiras. Mas você pode estar utilizando o seu liquidificador. O que também vai dar certo. Depois disso é só você servir. Nessas tacinhas eu coloquei o sorvete puro. Sem colocar nenhum recheio. Mas você pode estar adicionando algum recheio. Na primeira tacinha que eu estava pegando. Eu adicionei um pouco da paçoquinha. E por cima a aveia. Mas você pode adicionar castanha de caju. Castanha do Pará. Castanha de Baru. Ou colocar um pouco de gergelim por cima. No lugar da aveia. Ou outras frutas. Ou outros recheios. Sorvete pronto. E com recheio. Agora é só se deliciar com essa delícia. Ele por ter bastante polpa de coco. Ele vai te saciar bastante. Matando aquela vontade de comer doce. E não tem conservantes. Não tem leite. Para quem tem alergia. Ou quem é intolerante à lactose. E você pode colocar algumas frutas também. Como morango. Abacaxi. Enfim. Fica a seu critério os recheios. E de filmar. Provando o sorvete. Aí acabei comendo sem gravar. Mas ele ficou muito gostoso. Ele fica bem cremoso. Então a consistência do sorvete. Fica igual aquela que você compra. Daqueles potes de sorvete. Só que muito mais gostoso. Muito mais saudável. É vegano. É fitness. É sem açúcar. E vai estar ajudando você. A continuar na sua dieta. E não vai estar te engordando. Porque aquele sorvete que você compra. No supermercado. Ele só tem gordura. E açúcar. E não é tão gostoso. Então se você quiser mais opções de sobremesas. Quiser mais vídeo de comida vegana. Ou não vegana. Comenta aqui embaixo. Pede uma próxima receita para um vídeo. Que eu já vou anotando para fazer. Em vídeos posteriores. O vídeo de hoje era até aqui. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa a notificação do sininho. Porque o YouTube não está entregando a notificação. Se você não ativar aquele sininho. Então se inscreve aí. E espero que vocês tenham gostado. Valeu. Beijão. Até o próximo vídeo.